Como fazer tráfego pago investindo apenas 6 reais por dia e podendo vender até 100 reais por dia com o seu delivery em casa, tráfego local. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo pra gente fazer o tráfego pago e investir apenas 6 reais por dia. Eu sou o João do Delivery e hoje tenho mais de 1.500 alunos que estão faturando mais com o seu delivery em casa. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos pra receber as notificações, me siga no Instagram também, João do Delivery, lá eu abro caixinha de perguntas pra tirar todas as dúvidas sobre o delivery. Com essa estratégia a gente pode conseguir de 8 a 15 leads por dia no nosso WhatsApp. E se a gente trabalhar bem certinho uma conversão de até 3 clientes, resultando aí num ticket médio de 35 reais, faturando aproximadamente 100 reais por dia, investindo só 6 reais. Isso que eu tô te falando eu já fiz e testei em inúmeras lojas de mentorados e na minha própria loja. E dá super certo. Depois que você conseguir ter um fluxo de venda maior, você vai escalando essa campanha pra você faturar mais. Já estou aqui na tela do meu computador, agora a gente vai acessar o gerenciador de anúncios do Facebook. Pra isso eu venho aqui no Google e digito gerenciador de anúncios. O primeiro link que aparece aqui ó, pt-br.facebook. A gente vai clicar nesse link. Aqui você vai acessar o seu gerenciador de anúncios. Como eu entro pelo Facebook, o meu já está logado. Eu só vou clicar aqui ó, em acessar gerenciador de anúncios. Você pode tanto criar uma conta ou acessar com o seu Facebook, com o seu login e senha. Então já estou no meu gerenciador de anúncios, já acessei aqui a minha conta e a gente vai vir em criar campanha. Vamos escolher o objetivo de tráfego, porque a gente vai direcionar esse público pro WhatsApp ou Instagram ou Messenger. Eu vou te mostrar o passo a passo. Nós clicamos em continuar, aqui você pode usar como usar as configurações recomendadas, que é as configurações recomendadas pelo Facebook. A gente vai optar por carregar essa campanha manualmente. Pronto, chegamos aqui. Três coisas que você precisa saber. Aqui é a campanha, conjunto de anúncios e o anúncio onde você vai colocar a tua foto ou vídeo. Aqui no nome da campanha a gente vai colocar o nome da nossa campanha, nomenclatura. No caso, eu vou colocar o nome da minha cidade e o objetivo dessa campanha, 1x1, tracinho, watts. Colocamos o nome da campanha, agora a gente vai descer aqui e vamos colocar orçamento de campanha Advantage. Colocamos aqui, objetivo de campanha Advantage. A gente não vai deixar no valor diário, a gente vai deixar no valor total. Você vai fazer o quê? João, eu quero rodar R$6,00 por dia. Você pode colocar no diário e deixar R$6,00 por dia. Aí você não vai conseguir programar a hora e o dia que vai aparecer. Então vamos fazer o seguinte. São R$6,00 por dia, eu vou deixar pelo menos dois dias essa campanha. Então a gente vai colocar R$12,00. Olha, dá pra colocar até 10 dias. Se você for colocar 10 dias, R$60,00. Aí se você não quiser deixar os 10 dias, no primeiro dia você já pausa. Se você ver que não deu um retorno bom, eu aconselho deixar pelo menos 3 dias pra você poder analisar os retornos. Mas fica a seu critério. Eu vou colocar aqui como se fosse pra 10 dias. Então a gente coloca R$60,00 e clica em mostrar mais opções. Programação de anúncios. Aqui tá veicular anúncios o tempo todo. A gente vai colocar em editar e veicular anúncios de acordo com uma programação. Feito isso, a gente vai clicar em avançar. Conjunto de anúncios. Vamos colocar a nomenclatura. Aberto. E a segmentação da cidade. Paissandu. Vamos vir aqui. Aqui você vai selecionar a opção de app de mensagens. Aqui você vai selecionar a tua página do Facebook. A página que você vai querer que o anúncio apareça. Aqui você tem 3 meios de receber esse lead. Messenger, Instagram e WhatsApp. É só você sincronizar o seu Instagram. Aqui na conta do gerenciador de anúncios. Aqui você escolhe qual meio você vai querer receber as mensagens. Vou optar pelo WhatsApp. Agora a gente vai descendo aqui. Tá vendo? Data de início. Hoje, dia 3. Data de término. Como vão ser 10 dias? Dia 13. Ah, João. Eu não abro no domingo. Então vamos colocar dia 14. Aí no domingo a gente não vai selecionar para anunciar. Vou te mostrar como. Clicamos em mais opções. Aqui a gente tem essa tabela onde a gente consegue programar os dias e horários que vai aparecer o nosso anúncio. João, eu abro no almoço e no jantar. Você pode programar das 11 até as 2 da tarde e das 6 até as 11 da noite. No caso aqui a gente vai programar apenas por horário da noite. Com esse orçamento de R$6,00 eu te aconselho a programar somente para um horário. Um horário de noite ou um horário do almoço. Se você quiser programar para os dois horários, aumente o seu orçamento. Que eu acho que vai ficar muito pouco. Então a gente vai colocar aqui das 6 às 11. Até de segunda a sábado. Domingo a gente não vai anunciar. Perfeito. Já programamos o nosso horário e nossos dias de anúncio. Então aqui no nosso público a gente precisa segmentar a nossa cidade. Então a gente vai clicar em editar. Vamos digitar os 5 primeiros números do CEP da sua cidade. 8, 7, 14 mil. Que é o da minha aqui. Digitamos o número do CEP. Já vai puxar automaticamente a nossa cidade. João, eu sou de cidade grande. Como que eu faço? Digita o CEP do seu bairro. Achou o bairro? Demarca todos os bairros que você faz entregas. Se você for utilizar uma entrega grátis, marca só os bairros que você entrega via entrega grátis. Agora se você for fazer uma oferta de um produto, utiliza os bairros que você consegue entregar. Feito isso, a gente vai descer aqui e vai vir em posicionamento. Não vamos utilizar o Advantage. A gente vai anunciar para Facebook e Instagram. Vamos desmarcar o Audience Network aqui. Vamos deixar a opção de Feed. Feed do Facebook, Feed do Instagram. Desmarca o Facebook Marketplace. A gente vai desmarcar esses daqui. Vamos descer um pouco. Nos Stories, a gente vai deixar só nos Stories do Insta e do Face. Vamos tirar o Reels. Desmarca essa opção aqui também. E Resultado de Pesquisa também desmarca. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu marquei errado o dia que eu coloquei para o mês que vem. Ó, tem que ficar atento a isso. É para o dia 13 do 2 que vai se errar. Agora já vai corrigir o erro, tá vendo? Aí, redefinir a data para hoje. Vamos vir aqui em Anúncio. Nome do anúncio. AD01-Foto. Sempre uso esse. Aqui você tem que verificar se a tua conta de anúncio está vinculada. A tua conta de Instagram está vinculada. Vamos descer. Adicionar mídia. Adicionar imagem. Vou selecionar a imagem já que eu já deixei guardada aqui. Vou te dar uma dica aqui agora importante. João, vou anunciar no Feed nos Stories. Você vai colocar... Você pode criar uma imagem só de Stories e recortar aqui. Mas é ideal que você crie uma para o Feed e uma para os Stories. No caso aqui, eu vou tentar usar uma só para os dois. Vou mostrar para vocês. Carreguei uma com o formato de Stories. A gente clica em Avançar. Aí é que vai aparecer. Como que aparece no Feed aqui nos Stories. Então já selecionamos. Como é uma imagem pequena, o ideal é você colocar uma foto para cada formato. Então um formato de Feed e um formato de Stories. No Canva você consegue fazer isso. É super simples e fácil. Aqui você pode colocar também permitir o aprimoramento da imagem, caso ela não esteja editada. No meu caso já está editado, eu não selecionei. Aqui é a prévia do teu anúncio. Como vai aparecer no Feed e nos Stories. Como a gente marcou o Feed, a gente vai escrever aqui no título. Peça nosso cardápio. Já tem até aqui a opção. Não está entrando essa opção, mas tudo bem. Vai colocar aqui. Pronto. Peça nosso cardápio. Entrega grátis para toda cidade. Entrega grátis para toda cidade. Aí você coloca o nome da sua cidade, tá? É importante ter o nome da cidade no anúncio. Para a pessoa ver o anúncio e já familiarizar que aquilo é na cidade dela. Os dias. Dias e horários. Segunda. Segunda a sábado. Peça nosso cardápio no artes e aproveite a promoção. Se você for fazer uma promoção de segunda a quinta, você também pode anunciar essa promoção e falar que ela é válida somente para esse dia. Você vai gerar um gatilho de escassez no seu cliente. Dá super certo também. Feito isso, a gente só vai clicar aqui em publicar e partir para o abaço e aguardar os clientes nos chamarem para realizar as vendas. Mas calma aí que esse vídeo ainda não acabou e eu vou te dar uma dica importante. Antes da dica importante, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que é muito importante. O ideal para você realizar mais vendas é você sempre gerar uma escassez, fazer uma oferta irresistível e talvez oferecer um incentivo para o cliente. Se você oferecer esses três métodos, você vai realizar muitas vendas no tráfego pago. Lembrando que o investimento aqui pode ser até mesmo baixo e você pode ter um retorno muito grande. Porque esse cliente que vira e comprar uma vez, depois ele pode voltar em 30 dias e comprar novamente. E você não vai ter nenhum gasto buscando esse cliente no tráfego pago. Então é importante você estar em todas as fontes de venda de tráfego. Tráfego pago, Facebook, Instagram, Stories, WhatsApp, Stories do WhatsApp e o iFood e demais aplicativos de venda online. E se você quer ter grandes resultados com o seu delivery, assim como eu ensinei você fazendo aqui de forma fácil e simples com o tráfego pago, você pode ter resultados iguais a esse que está passando aqui na tela. Alunos meus saindo do zero aos 10 mil reais de faturamento apenas com o iFood e também faturando mais de 12 mil reais com o tráfego pago. Tem o aluno Michael que está passando aqui, ele investiu apenas 300 reais e faturou 12 mil reais em 30 dias com o seu delivery em casa através de tráfego pago. Então eu deixei tudo pronto para você sair do zero aos 10 mil de faturamento no link que está aqui na descrição. O meu treinamento do zero aos 10 mil com o delivery em casa, te ensino tudo sobre iFood e tráfego pago para você faturar mais com o seu delivery e vir fazer parte de mais de 1.500 donos de delivery que estão faturando alto hoje com o seu delivery em casa. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram também, João do Delivery. Um grande abraço, que Deus abençoe suas vendas e multiplique cada dia mais. Até mais galera, tchau tchau.